Eu quero saber, vocês estavam falando sobre sexo abertamente, né? Ué, por que não? Que abertamente é isso? Não, depende, depende. Então, tem o seguinte, a maioria dos casais me relataram, através de pensamentos meus próprios, sem ter contato com esses casais, que a libido deles realmente diminuiu muito na quarentena. E vocês estão fazendo uma cara de, caramba, tatá, a gente não passa por isso. Estão me causando um pouco de inveja? Pode ser. Eu estou despejando um pouquinho de uma energia? Ah, família, não vou te negar. Mas vocês estão parecendo um casal bem resolvido, um casal que tem acesso aos órgãos do outro. Então, eu quero fazer um checklist para entender essa vida maravilhosa sexual e saber se vocês realmente são mais felizes do que Cleo Pires, que é a pessoa mais feliz que já pisou nesse programa. O primeiro espetáculo de vocês foi uma grande apresentação, com direito a bis? Ou foi um festival de sketch que você viu e falou, ah, legal o trabalho da galera, são mais amadores? Foi. Não, acho que o primeiro foi. Foi? Não, primeiro, primeiro mesmo. O primeiro foi incrível. Não, mas foi um teaser, né, o primeiro. Mas foi um bom teaser. Por que seja precoce? Não, é porque foi... Mas seria tipo isso, né? Mas não, foi no meu aniversário, a gente tinha... Nesse mesmo aniversário que você não estava assim? Não, depois. É que teve duas festas. É porque foram duas comemorações, né? Uma a gente só... Eu fui lá de amiga e foi ótimo. Eu fui embora e depois ele me convidou de novo. Aí ele já tinha intenção. Ah, sim. E eu fui, porque eu também já tinha intenção. É. E aí a gente ficou, a festa foi acabando. Só que aquela coisa, eu morava num lugar pequenininho, meu pai mora em Barra do Piraí, pro meu aniversário ele tinha vindo pra ficar, então ele dormiu lá em casa. Então ele participou. Então a gente... Não, a gente teve que achar um canto ali, entendeu? Justamente pra ele não... Mas que ele estivesse. Ah, tá, entendi. Mas foi um bom teaser. Foi um belo teaser. Foi um belo teaser. Ah, posso dormir com vocês? A última cena que vocês fizeram foi onde? Essa última cenona foi onde? Agora desse... Ah, não, foi no quarto. Não dá pra gente também ficar inventando, né? Quarto, normal. Só de fazer eu já tô feliz. Quarto, ótimo. Foi do quarto, é. Emílio é um grande ator, é um ator mediano ou é um cara que faz mais curta? É um grande ator, é um grande ator. Vou confiar, né? É, gente. É, é legal, legal. É um grande ator. Vocês já dividiram um palco com mais atores, com mais atrizes? Chamou uma galera pra assistir? Pô, gente, a gente tá com uma peça, uma peça autoral, vocês não querem dar uma olhada? Não, a gente não dividiu, ainda não. Ainda não? É, ué, né? É. Vai saber do futuro. A gente não sabe pra onde a gente vai. Briguem, briguem. Faz! Então, assim, eu e Rafa, a gente não tem chance de contrassionar com vocês? Ué, ele acabou de dizer que tem chance, né? Não, dentro do mesmo... É, gente, a gente trabalha na mesma empresa. É, todo mundo já dando o mesmo trabalho. Não custa nada, né? É. É uma cancela, de uma cancela pra outra. Pra outra. Mas o que é uma subida do alto da boa vida? Dá pra ir até de bicicleta. Ó, a pé. Ah. A Fabiola começou, é, é, e depois já tava, é, gente. Uma quinta à noite, às sete e meia, a gente mata. Pode ser uma boa. Qual a externa mais... Ih, gente, um peito meu tava fora o tempo inteiro. Na hora de vocês realizarem um filme, vocês preferem... É... Criar um roteiro improvisado, não sei o quê. Ou vocês têm sempre aquela... Uma peça de teatro. Você faz sempre a mesma história, a mesma coisa. Começa por aqui, aí você vai pra cima e fala... Ai, amor, vai, não sei o quê. Ah, depende. É, mas normalmente a gente leva um tempo até abrir a cortina. É mesmo, gente? Mentira. Ai, eu tô tão sete e oito. Tô com tanta coisa pra fazer, gente. É quanto a papagaia, lavar mercado. O rapa, ele fala assim, quer? A gente tá não sei o quê, aí já vou pra coisa. Vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui. É, gente, eu já... Às vezes eu não tô nem coisa. Eu falo, vai, amor, eu tô... E continuo aqui no meu negócio. Fura bolo. Você coloca... Fura bolo. Você lambe a cauda, aquela cauda... Qual que é mesmo o fura bolo? Fura bolo... Fura bolo, eu acho que é esse. Não. Não, é esse. É esse. Fura bolo. Você, você coloca e lambe a cauda pra conferir o ponto. Coloca e lambe a cauda. Tá no ponto, hein? Tá no ponto aqui esse bolão, hein? Que isso? Mas vocês tão falando de quê, gente? Que isso? Não, depende... Gente, tá achando que vocês tão levando... Vocês viram tolão pro lugar do meu medo? Mas tem que ter cauda, não? Que isso? Eu tô falando sobre culinária. Vocês tão falando sobre o quê? É, é, então. Sim. Entendeu? Sabe aquela coisa... Você dá aquela coisa, tipo, fura bolo... Que? Ah, vamos sim. Entendi. Nossa, eu tô doida. É, olha, depende. Depende do pré-receita do bolo, né? Sim. Mas é um bolo que vocês gostam de? Pode comer bolo? O tipo de ingrediente que leva, né? Sabelo, faz muito bolo? Eu faço muito bolo? Não. Não, então anda fazendo muito bolo, sim. Anda fazendo. Vomitir, não. Agora, você pode mandar na sua carreira, nos seus ratos, nos seus cabelelelos, leilos, mas esse é o meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Chupando um picolé, derretendo. Qual o teu maior sonho, hein? Meu, 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 meu sonho é o... Ai, eu sou mais derrotizada, né? Ai, desculpa. Qual o teu maior sonho, hein? Meu, 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 meu sonho... É picolé, gente. Ai, desculpa. Tia, é picolé. Meu, meu, meu sonho é que nunca cabe a água do planeta. Nossa, a gente falou um negócio super sério, tipo, que nunca cabe a água, já é isso. Que a gente tem regada de água. Agora, num clima competitivo. Tudo bem, Fabiola. Tudo, e você está? Vem cá, como é que estão os seus projetos? Porque assim, eu estou encaminhada até 2050, numa série de projetos que eu vou levando. Que legal. Como é que está para você? Ah, estou incrível, estou indo para Hollywood agora. Ai, eu comprei um terreninho lá. Ah, mentira. Será que é no mesmo lugar onde eu tenho várias casas? Acho que não, só tem o meu, uma ilha chamada... Mentira. Ah, que amor. Ai, é muito legal. Meu amor, eu tenho um território inteiro, né, gente? Eu tenho ilha, eu tenho praia particular. É mesmo? Lá em LA. Eu não costumo ir à praia porque eu tenho um iate que é do tamanho de três continentes, então não dá para andar muito, né? Ai, eu não tenho iate. Eu acho uma babaquice ter iate. Ai, eu amo, gente. Não precisa, eu tenho um transatlântico mesmo, porque eu gosto de levar família. Onde é que fica esse transatlântico? Meu transatlântico, ele fica em Miami. Ah, é? Vai ver como é que está escrito agora Miami. Miami's Wernick. Caso você não tem amigo. Mas você fez coisa de Paulo Coelho. Ah, é para jogar na cara, querida. Não. Você que sabe. Eu tenho coisas para falar para você. O que, por exemplo? É daquela época do café de Botafogo. Ué, pode falar, não tenho medo de você falar não, vou tomar no... Ah, aquele dia que você foi lá em casa e pegou no... Eu não peguei nada, porque eu não sou obrigada a roubar, vou tomar no meio do seu... Você roubou, porque eu sei que todo mundo roubou. Eu sou obrigada a roubar, que eu não sei o que é que eu não sou... Um pau de duas cabeças. Você pegou. E quando tirou, não aconteceu muito. Nada, meu amor. Então tá, Fabiola. Um beijo. Um beijo. Maravilhoso. E agora, muito obrigada. Agora, você é de Curitiba, que vem do Tupi-Guarani, Curi-Pinheiro, Pinhão-Tiba. Quer dizer, quantidade. Qual a etimologia da palavra ofitalmo? Sacanagem. Agora, você é casada com o Emílio Dantas. Na quarentena vocês não tiveram um probleminha, João? Ah, todo mundo teve, né? E eu aproveitei, eu pedi o divórcio várias vezes, porque ele não podia sair de casa. Então eu falava, acabou! Pode ir embora agora. É, vai. Quero ver. Você não pega duas coisas e vai. Eu não tenho como, Tata. Você tá vendo uma pandemia no mundo. Não é por isso, você me ama. Você me ama, você quer ficar. E eu fiz isso várias vezes, até que ele falou, tá. Tá bom. Eu quer? Imagina. Mas a gente voltou, graças a Deus. Adeus? E uma boa maçã com o nome dele, comeu por cima e muito mel. E você manda a geladeira com o sondador virado pra baixo. Senão não desvirava ele nunca mais. E é verdade. E uma vela, depois uma vela também. E uma vela. Uma vela. Ah, fiz tudo que é simpatia, minha filha. Não vou perder esse homem. Um homem tão novo. A internet é uma coisa relativamente nova pra nós que somos relativamente velhos. Você declama coisas bonitas. Você tá aqui ainda, Fábio? Eu tô pensando no texto ainda aqui. Tá passando aí totalmente demais, capítulo 2, gente. Será que é Juliana Paz? Fiz um período esse ano. Eu peguei umas letras de música e aí eu lia. Eu posso pedir pra você fazer o mesmo aqui? No quadro Letras Escrotas. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Falar é complicado. Quero uma canção. Bom? Chibom. Chibom? Bombom? Dig, dig, dig. É. Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer que vai rolar bunda lelê. Que eu te ensino a fricotar. Fricote do fogo. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo meu ser. Toma, 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 toma. Tô ficando atoladinha. Esse turu, turu, turu aqui dentro. Porque, sabe? Tchururu. Tô louco pra ver, te ver. De bigodinho, fininho, cabelinho na régua. Senta. Senta, senta, senta. Maravilhoso! Faz muito bem. Devei ter que falar mais funk. Pai, você é um excelente pai. Você é o ídolo dos seus filhos. Ah, eu tenho uma relação com eles incrível. Que tipo de pai é você? Você é um pai inseguro, um pai culpado. Ela não tá passando um friço agora com... Não é nem com a Clara, não. É com o Rafa. Educar o Rafa é muito difícil. Ele é muito novo ainda. Ele não tem os dentes. É muito complicado pra mim. É engraçado, né? Eu acho que a gente tem duas opções, assim. Quando a gente tem um filho, ou a gente passa, né? Se a gente tem um lado mais conservador, a gente passa as tradições, né? A gente passa os ensinamentos que a gente viveu. Ou a gente também observa quem tá nascendo agora, né? Que ser é esse que tá nascendo agora, né? Então, o que a gente tem que aprender? É. Porque eu também não sei pra que mundo a gente tá indo. Tão rolando, né? Já tem projetos de vida em Marte, já tem coisa de chip no cérebro. Eu tô com o meu. Você não tá indo, não? Não. Eu tô contraído. Eu fico pensando que, assim, eu acho que a minha filha, por exemplo, a Clarinha, ela já vai estar tão mais esclarecida com tudo, às vezes eu acho que coisas que são grandes questões pra mim, ela vai falar, mãe, por favor, tô falando há muito tempo, não? Não, mas, por exemplo, o meu filho não é machista, então, se eu for falar sobre isso com ele, sabe, ele já não é machista. O Rafa, seu filho tem quantos anos? Ele é um pouquinho mais velho que o Rafa. Eu vou ter que buscar ele na escola, inclusive, daqui a pouco eu tenho que dar uma corrida. Mas o Rafa, ele, por exemplo, um dia eu cheguei pra ele e falei uma coisa muito machista, que é, Rafa, você não acha maneiro, sei lá, eu só ter tido relações com os meus namorados, não sei o quê, uma coisa que antigamente tinha algum valor e que sempre foi uma estupidez, ele falou, não, cara, eu acho você muito burra. O Rafa já é dessa geração que já acha muito estranho alguém falar que uma mulher não pode ter pelos na axila, ele já acha, tipo, nossa, vocês estão perdendo tempo com isso, a decisão é de cada um. A minha filha, por exemplo, ela já é empoderada. Ela já fala com, né, com autoridade sobre as coisas que ela faz, sabe? Mas eu tô só assistindo, assim. E essa troca, essa troca sempre de uma conversa honesta, eu não tenho nada pra esconder pra eles, então sempre que eles trazem algum assunto, a gente vai na brodagem, assim. Eu não me coloco verticalmente, assim, sabe? De pai pra filho, sabe? Tipo, é sempre uma conversa legal, entendeu? O tempo vai, sei lá. O tempo vai. Só uma coisa que o tempo vai. É, o tempo vai. Não tem que terminar a frase, não. Joga a frase, a galera se foda pra entender. Eu, agora tem que baixar a frase pra você. Meu nome não tem acento, é Fabio. Mas quem que fez isso? Foi Faustão que colocou Fabio? Porque ele faz isso, ele muda o nome das pessoas de batismo. Eu não sei, eu sei que alguém botou acento e oficializou, mas o meu nome não tem acento. Mas você queria que ele chamasse de Fabio? Não, é, mas talvez seja um jeito das pessoas... Talvez seja o que sua mãe definiu. É, porque de fato não tem acento. Mas você nunca falou, galera, tudo bom, eu sei que passaram 25 anos, mas assim, não tem acento o meu nome. Então, meu nome não tem acento. Meu nome não é Johnny e meu nome não tem acento. É Fabio? Sem acento. Assunção? Pinto. Você não usa muito esse pinto? O pinto na arte eu não uso. Ah, tem que usar mais, gente. Você tem orgulho desse pinto? Eu tenho muito orgulho desse pinto, mas eu estou esperando o projeto certo. Lógico, tem que mostrar esse pinto. Valorizar, né? Claro. Valorizar o pinto é sempre importante. Se você não valorizar o seu pinto, ninguém vai valorizar. Eu já fiz até teste, mas não fechei grana. Bacana. Não, lógico, o seu pinto tem que ter critério. É, eu acho também. O que é isso? Tem que ter critério. Você se assiste? E me assiste? Sacanagem, você se assiste? Você gosta de assistir? Eu te assisto mais do que me assisto. Você tem um processo muito louco, criativo? Isis tem uma coisa de perfume, eu uso o mesmo perfume. Debra Seco só grava sem calcinha. Não, mas você tem alguma... Essa série que eu estou fazendo agora, que chama Fim, da Fernanda Torres, eu tenho uma inspiração em Chico Buarque para essa personagem. Eu realmente não tenho essa coisa de ficar pendurando coisas, não tenho, mas eu botei uma foto do Chico no meu banheiro, por mais estranho que pareça, mas eu botei uma foto do Chico. Tem que avisar para ele que é coisa de trabalho, né? Se alguém chega lá e fala, Chico, sabe que Fábio Assunção tem uma foto na porta do banheiro e ele faz tudo olhando para você. Agora, também é muito fácil fazer sucesso, muito fácil mais ou menos, mas sendo o protagonista. Então eu vou te dar falas de coadjuvantes, eu quero que você faça bem essas falas de coadjuvantes. A fala é, senhora, eu trouxe teu café. Senhora, eu trouxe seu café. Sim, essa mulher tem uma urgência. É, ela tem uma urgência. Senhora trouxe seu café. Você foi demitida, eu não sei o que é essa, mas sim. Telefone para a senhora, senhora. Telefone para a senhora, senhora. Pois ela na idade dela, para ela saber que ela é uma velha. Você só entra, tá, tipo assim, André Beltrão, Fernanda Torres, Fernandona, chorando terra ali, você fala, com licença, poderia me informar a hora? Eu podia tirar um lenço. O que é isso? A senhora poderia me informar as horas? Tá vendo? Por isso ser coadjuvante, tem que ser coadjuvante mesmo, porque o Fábio está mostrando para vocês que é culpa de vocês, que poderiam ter feito bem essa frase. Você gosta daqueles atores, sabe aqueles atores que você está fazendo, cena, ele está te dirigindo, e você fala, pô, cara, não faz assim não, sabe? Humberto Martins, veste a camisa, cara. Depende de quem, né? Mas você aceita uma crítica, por exemplo, minha? Aceito. Que sou uma pessoa renomada, que já fiz meu nome no mercado. Aceito, aceito. Esse é o quadro Toca de Brothers. Eu tenho algumas lembranças suas, príncipe? Não. Não, tá. Recebas, por favor. Isso é muito bom. Você fez com ironia, isso é muito bom, né? Eu, não. Fábio, eu estou te achando com pouca base. Sobre o eixo, ó. Tá. Aqui, o teu cox também fala. Se eu estiver com uma grua aqui, eu quero pegar, eu quero saber o que você está falando sem precisar mais mostrar o teu rosto. Não deves admitir intimidade entre a tua honestidade e a tua beleza. Caraca, estou com uma ereção gigante, gente. Fábio, solta o texto. Fecha o teu olho. Será uma floresta. E está vindo um animal. Que animal é esse? Um javali. Um javali. E você é um homem duro, come pra caralho. Certo. Você precisa ser mais sensível com você mesmo. O javali abre o envelope e te fala uma frase. Que frase é essa? Oi. Isso, o javali é sucinto. O cara foi lá na floresta e vai falar só oi. Podia falar pra caralho, mas não. Sim. Agora você sentou em cima do javali e você vai no ouvidinho dele falar uma coisa. Que coisa é essa? Oi. Isso. Fábio, eu vou marcar com você quatro vezes por semana, tá? Obrigada. Pode vir. Muito obrigada. Três horas por dia. Três horas por dia. Agora, você, a sua primeira peça também, você fez várias primeiras peças, né? Uma delas. Não sei o que é pesquisar. A gente está sem essa coisa pesquisa. Foi Salte em Bancos, do Chico Buarque. Você fazia um cachorro. Foi. Não tem como dar uma latida pra eu ver o teu trabalho? Tenho. Mas eu tenho alguns cães. Você quer cão de pequeno porte ou de grande porte? Um Rottweiler, você quer um cachorro pequeno ou ainda tem um cachorro da minha mãe na roça, que é em Itacaré, que ele late a noite inteira, porque ele deve ver fantasma ou alguma coisa, e ele fica rouco. Então tem a versão do cachorro de roça rouco. Qual que você quer? Vamos de roça rouco? Vamos de roça. Rossa rouco. Vamos dar uma olhada no teu trabalho. Maravilhoso. Roça rouco. E o menorzinho? É. O menorzinho ele faz... Maravilhoso. E vamos terminar com o Rottweiler. Por favor. O Rottweiler eu uso as mãos. É mais elaborado. Vamos ver. Agora eu te pergunto, que momento de desemprego foi esse, onde você aprendeu a fazer todos os cachorros que existem? Eu não queria perder no teste, né? Eu fui fazer um teste pra fazer um cachorro, falei, eu vou elaborar vários. Inclusive eu faço o cachorro, que não se sabe ser um cachorro, mas pode ser um cachorro, do Guerra nas Estrelas. Por favor. Que é o Chewbacca, que é uma espécie de cachorro, né? Sim, é claro. Não é? É. Já me pediu pra cantar música fazendo Chewbacca e foi um fracasso. Deu errado. Então, por favor. Uma canção. Não, eu não consegui ver. Foi um fracasso. O Chewbacca... Oi, ele tá comigo sim. A gente achou ele. Ele fugiu. Sim. Pode passar aqui, que ele tá com a gente aqui nos estúdios. Muito obrigada. Não dá corda, não. Eu fiquei preocupada. É. Eu fiquei assim, pensando. Eu vou te passar um floral. Daqui a 15 anos, talvez, funcione. Muito obrigada. Agora, Admir, você atuou e produziu a peça Arte de Yasmina Reza e eu falo isso com muita propriedade, apesar de não fazer ideia do que eu estou falando. Qual é o seu grande fascínio pelo teatro, além de perder muito dinheiro? Cara, eu amo teatro. Eu comecei... O teatro, pra mim, ele teve uma função no início da minha vida, assim, de me ajudar mesmo como indivíduo. Assim, eu era uma criança complicada, assim. Eu era, ao contrário do que você vê agora, uma pessoa equilibrada, nitidamente já dei demonstrações disso. É, vamos ver. Mas eu era uma criança agressiva, eu tinha dificuldade de concentração, uma série... E o teatro, ele me deu uma salvada. Isso, eu estou falando de teatro amador, teatro em escola e tudo mais. Me deu uma salvada, quer dizer, depende do ponto de vista também. Mas eu acho que eu estou no lucro já há algum tempo. Mas a criança agressiva como, por exemplo? Você já caiu na porrada na escola? Opa! Opa! Aqui, ó, três pontos aqui. Esses foram costurados, mas teve... Eu já... Eu era terrível. Colava? Não colava, não. Não colava, não. É mesmo? Eu tentei colar uma vez. Eu tentei colar uma vez, inglês. E aí eu precisava tirar uma nota razoável, precisava tirar uns cinco e meio. E era a última prova do ano. E eu estava preocupado, eu falei, cara, eu vou colar. Aí, falei, essa menina aí, ela sabe inglês como que ela estuda fora, ela faz cursinho. Eu fui atrás certinho, fui fazendo a prova, essa menina tirou cinco. Piranha! Eu fui para a recuperação. E ela fazia cursinho fora, eu falei, eita, inglês ruim da zoa. Uma vez eu colei de uma menina, ela não queria me dar cola, ótima aluna, eu falei, me dá cola. Ela falou, não, eu peguei a prova dela, troquei e falei, não, aqui você não se cria. A sua obrigação é, enquanto eu não estudo, você estudar por mim. Sociedade é assim. É sério, eu não estudo e você não vai estudar também? Pelo amor de Deus, você aprendeu? Did you learn how to speak or no? Yes. Mas não quer mais seguir uma carreirão internacional, uma linguagem? A única coisa que me limita é o inglês, porque eu sei que, do contrário, eu estaria no Oscar. Estaria bombando. O que as pessoas mais assistem nos Estados Unidos? Cinema. Agora mais não. Aqui, televisão. Aqui, fazenda. A fazenda. Estamos falando de uma da época, a gente está falando da higiene. Da época da Vale Tudo, agora, vamos ver. É, é a década do Kubanacan. É. É. Aliás, você veio de camisa, foi quem fez Kubanacan, quando usou camisa. Gostei. Foi, foi, foi. Como é que você conseguiu se concentrar em Kubanacan com o Marcos Pachim sem camisa? Era difícil. Ali é complicadíssimo. Sem camisa e, eventualmente, sem roupa. Agora estão reprisando um monte de coisa, daqui a pouco vem Kubanacan, aí você vai ver. Vem, aí eu desligo a TV, né? Vamos ver, vamos ver. Não, estou brincando. Você canta? É, melhor não, né? Eu gastei tudo em Rock Story. É, cara, você fez muito bem em Rock Story. Conheci Rafa em Rock Story. É, eu adoro o seu marido. Pode falar marido, namorado, namorido? Não, a gente está casada ainda. Você está sabendo de alguma coisa que eu não sei, não? Não sei. Sem me perguntar, mas... Não, mas aí eu paro o programa e a gente vai abrir um outro negócio aqui. Mas aí... Eu adoro ele. Vem cá, Rafa, assim, estou falando assim, de amizade. Ele me traiu lá com aquela coisa? Não, não. O que... Traição é o quê? Não. Cumprimentar as pessoas. A gente acha que cumprimentar é traição. Não, cumprimentar... Dois beijinhos, assim. Mas quando ela está com uma piroca entrando, a minha inconfigura é traição. Não, acho... Não. Não. A hipótese é alguma. Engraçado, está me batendo aqui uma... Uma sensação de que você está me escondendo num detalhezinho que pode destruir uma família. Isso é doida, né? Coisa minha, né? É, eu acho que... Às vezes é só uma coisa minha. Ele estava bem apaixonado por mim, Rock Story. Foi tudo... Depois que foi baixando. Agora, você falou que não consegue cantar, mas eu queria tentar fazer um musical com você onde a gente não deixa o outro cantar. No quadro Só Cláudia Raia, pode? Um lugar com as querdes. Estou sentado e continuarei. É isso? Não, não. Porque isso aqui não é o Roda Viva que você fica ali na cadeira aí. Aqui é o Lady Night. A sua sorte é que na pandemia você... Você estava de sunga já há cinco minutos. Já estava de sunga rolando aqui. Mas um lugar qualquer para a gente começar essa cena. Estou na praia. Então, a gente está na praia. Ai, gente. Estendei minha canga. Tudo bem? Tudo bem. Você fica... Só, só, só. Onde que está? Quer ajuda? Ai, eu... Bom, na verdade, eu consigo sozinha. Pelo amor de Deus. Não estou querendo me insinuar, não, hein? Tá, eu vou prestar bem atenção se está indo direito. Cuidado que tem muito tatuí aí. Eu não tenho medo de tatuí. O is, o is tatuí. O is tatuí. Pelo amor de Deus. Quero que venham aqui. Tchaca, 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 tchaca. Eu sou... Desculpa, eu acabo começando a cantar do nada. É uma coisa minha, mas meu jeitinho de ser. Eu gostei, eu gostei. Sério? Sério? Eu achei que você tem Uma voz especial Eu achei que... Parou! Obrigada, sério? Sério? Nossa, é tão bom da voz especial. É. Que a voz especial É tão legal É, mas você... Desculpa, é porque você não me disse Se o mar está... Senhor! Tá gritando pra caralho. Tem um monte de criança aqui dormindo na praia. Por um momento você falou Que eu não poderia gritar Senão as crianças poderiam acordar... Senão as crianças poderiam acordar... Senhor! Você vai se afogar. Atrás de você tem um tubarão. Meu Deus do céu, eu salvei sua vida! Meu Deus! Se você pudesse, o quê? Eu te beijaria na boca agora E agradeceria o que fez por mim Eu não vou interromper Para ver se rola uma rola Chá, catuxá Infelizmente, se não vai dar Eu queria ser seu tubarão Então vem aqui E me causa uma ferida Tubarão com a sua mordida Eu não vou mentir E eu sou o tubarão Eu não tô enganada Nhaqui, nhaqui, nha Vem aqui, seu tubarão Eu te mostro o baia-cum E mete o seu peixe-espada Peixe-espada Agora, você disse que não canta Mas achei que você canta bastante Quais as suas habilidades? Você toca instrumentos? Além de cachorro que... Ah, né... A coisa do cachorro Eu queria voltar Porque eu acho que esse assunto é importante Eu, na verdade Eu imito animais De média e grande porte Inúmeros Não é só cachorro, tá? Cachorro é uma... Você imita vários animais? Vários animais Vaca, foca Ah, por favor Eu imito, assim É a minha parte forte O resto tudo é enganado Mas esses eu sou bom O jegue Como é que é o jegue? O jegue, o jegue Eu vou acordar as crianças Mas eu vou fazer o jegue Primeiro que estão com o braço Enfiado no cu do jegue Ele tá nesse estado de desespero Caramba Não dá de um jegue É um jegue Eu conheço um jegue Chamado Jerônimo E ele... Um beijo pra Jerônimo E aí a gente conversa Eventualmente Mas é sempre nesse nível Toda vez que o Jerônimo grita Eu sempre acho Que deve ter uma jiboia Algum bicho Alguma serpente Apertando ele Pelo menos uma parte dele Mais sensível Mas não É ele mesmo gritando Aí eu falei Cara, é isso mesmo Mas você conversa o que com ele? Porque de verdade Eu passo e faço E ele faz De volta Os detalhes Os detalhes eu não sei Eu não... Eu não sei Mas eu faço e ele responde Aham Depilava? Você é depilado? Eu depilava Eu depilado Eu depilo Você é todo depiladinho? Eu já depilei inteiro aqui Sério Mas embaixo como é que é? Embaixo eu depilei alguma parte Mas aí ficou muito esquisito Comecei a sentir ventos Que eu nunca imaginei Que pudessem passar pelo meu corpo Eu ficava parado Assim aqui Sentado Assim de pé Quando eu depilei Vou contar Eu depilei certa vez aqui Pra experimentar como que seria E eu ficava com essas duas Tem duas bochechinhas Que formam aqui, né? Sim E essas duas bochechinhas Eu ficava assim parado Aí ficava esfregando Numa coisa Eu falava assim Eu faço enquanto eu apresento Isso aqui é uma delícia É uma delícia Não é uma delícia E é lisinho Então você não para Você fica aqui alisando Aqui é muito gostoso Mas aí nasce um Que espeta Aí vira um inferno Flávio fica três dias Sem colar em mim Mas aí parou Aí eu resolvi fazer Uma depilação completa Definitiva E nunca mais tive pelos E bolas? Bolas tenho uma A outra infelizmente Com a depilação saiu Exatamente Tô tossindo Porque eu não tenho coragem De beber essa caneca Que você tá bebendo Eu não tenho coragem Eu não confio na Rede Globo Por isso não beberei água E talvez tuça algumas vezes Legal Você fala isso Eu tô bebendo Dá licença gente O que que você vai pegar? Essa água você trouxe de onde? Você trouxe água de onde? Peguei na Record Que eu confio mais Júlio Ótimo Uma Cada Globo eu não bebo Eu não confio É uma água abençoada É Isso aqui é água venta Só pega 10% A gente só pega 90% Nada a ver Fala que eu te bebo E você assumiu um programa de rádio Muito novo E rádio é um meio de comunicação Pouco valorizado Eu acho Também E é muito importante Todo comunicador Todo artista Ator Toda pessoa que quer se comunicar Tem que passar no rádio Rádio é escola Do cara que quer trabalhar com a voz Eu tenho que passar ainda? Tem muito Ah merda Nossa Tinha tanta coisa pra fazer Nessa quarentena Não queria passar no rádio Mas tudo bem Mas aí você começou E você achava isso Uma responsabilidade Como é que você lidava Com o fato de trabalhar Tão novo Você começou novo na rádio? Com 8 anos Mentira Eu tinha 15 Tinha 15 Era muito legal Chamado pandemônio Eu fazia todas as vinhetas com boca Minha boca é incrível Ah, a gente pode falar mais tarde? Pode E eu fazia muitos efeitos com a boca Eu fazia assim, ó Pandemônio Sucesso Isso aí Caralho Maravilhoso Obrigado, obrigado Eu não faço nada Não faço Nada com a sua boca? Ah, peraí Não, nada em rádio Em rádio eu não faço Eu faço em rádio Eu faço só essa coisa de Eu faço uma coisa incrível também Posso fazer? Eu posso postar também Vamos fazer Fricção Ai, gente Vamos lá Olha o que eu faço com meus olhos Mas eu tenho que fazer pra você Ou pra câmera, é agora Puta, não vou fazer Faz pra câmera, tô nem aí Então, foda-se, vai Olha lá Atenção Olha o que eu vou fazer com meus olhos Senhoras e senhores Tirem as crianças da sala Vocês estão vendo? Vocês estão vendo O que eu tô conseguindo fazer? Eu tô descontrolando um olho meu Lado direito ou esquerdo Eu não sei mais, senhor Aqui, ó Pra você Olha que lindo Um olho vai embora, cara Que isso, gente Eu sou muito incrível Eu sou muito incrível Quer ver outra coisa? Preparado? Não queria Você tá preparada? Olha o que eu faço com a minha peruca Atenção Tem um perfil? Fica de perfil Fica de perfil Atenção Tim Incrível Pra esse horário, isso é incrível Mas eu tô falando Você usa isso aonde? Num colégio Olha o que eu faço com a minha língua Uma flor Vai Cara, isso é lindo Maravilhoso Minha filha faz isso Ali é pra onde vai essa bolinha de tênis Sacanagem 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 Isso realmente não tem Mas maravilhoso Porque eu quero justamente fazer com você Um quadro chamado Esse quadro é uma M Você, alô? Oi Quem tá falando? Otaviano Não, mas eu que tô te ligando Eu sou locutor, tá certo? Alô Alô, quem fala? Aqui Ah, sou eu de novo Eu sou locutor Vamos combinar Eu sou locutor e você é ouvinte Ah, tá bom Então tá Alô, estamos ao vivo com ela Tatá Merneke Oi, Verneke Verneke, perdão, meu amor Tudo bem, de onde você fala? Eu falo aqui de Cuiabá Cuiabá, Cuiabá Terra quente Maravilhosa Ih, gente, minha família inteira derreteu Sim Derreteu, que legal Que maravilha O que você anda fazendo por aí Além de sobreviver? Então, eu ponho o olho pra um lado E mexo uma peruca Que maravilha Eu sou desempregada Eu chamo de desempregada Tá certo Você quer pedir uma música? Não gostaria não Muito obrigada Tá bom, então vai pro inferno Valeu, um abraço Agora eu queria também saber Sobre aquelas coisas de músicas que tocam E a gente tem que traduzir Que sempre tem na rádio Ah, tipo Good Times Isso Adoro fazer essa voz Então solta uma canção aí nossa Que a gente tá dois Ok, muito obrigada Maravilhoso Você que tem mais de 1500 anos Pode participar do nosso programa Obrigado E outra coisa que sempre acontece também Em rádio É justamente você fazer sonoplastia Que eu sei que você faz Eu vou contando uma história E você faz a sonoplastia dela Eu faço muitas coisas com a minha boca Acredito, isso é verdade Eu sei Tá casada há anos Há anos? Contigo Não tá? Não tô Seis Não, treze Ih Vou fazer quatorze agora em outubro Cara, de seis pra treze Você viveu uma vida bem estranha Durante seis anos É porque psicologicamente eu tô descontrolado no tempo Então tá Então eu vou começar a contar uma história E você Era uma vez Um caminhão Que buzinava sem parar De repente desse caminhão Uma gaivota enlouquecida pousou no teto Junto com esse gato que acabou de morrer Junto com a gaivota Então o gato acordou E tomou o resto de um milkshake E nisso começou a gemer loucamente Então Paulo Francis gritou Ah, que porra que tá acontecendo com esse gato em Nova York Maravilhoso E eu sei também que você tem uma dicção maravilhosa Que ao contrário da minha Que eu não tenho a sua boca há muitos anos Estirei com três anos de idade E eu gostaria então de testar a sua dicção Queria que você lesse pela primeira vez um texto Torcendo muito pra que você erre Bom dia ouvinte cheio de ouvido pra me ouvir Me ouve, ovo, ovo Não, ovo é ova E nem das aves E não do verbo ouvir Temos um ouvinte Arara Loura de Araras Sim, é a Arirene Arirene Arara Loura de Araras Arirene Arara Loura de Araras Falaram agora Não, não, não Pedro Prates Preto Pedro Prates Preto De Petrópolis Agora se o Pedro Prates Preto é preto É petropolitano O peito do Pedro Prates Preto é preto E o peito do Pedro Preto Vai tomar no pão Ele também é preto Acho que o Papa tem papado Pouca papinha Pedro Prates Preto Petropolitano diz que Se o Papa papasse papinha Se o Papa papasse Não se papou Tudo papasse Seria um Papa papinha Papãozão Pedro Prates Preto Petropolitano parou E tá putão Pediu pra parar Parou então Vai pra puta que parou Maravilhoso Caraca Eu tô com muito palavrão hoje Não, mas daqui é isso Ah, então tá tudo bem Tá com chamada com dignidões Com família Com família brasileira Com sociedade Com igreja Exatamente A minha avó Pois é, minha avó não gostaria Sua avó não vai assistir Lady Night Não, ela tá falecida as duas Ah, não Valeu Desculpa E não é mentira Ah, droga Putz, não sei o que fazer Eu vou embora Vou pra casa Cara, eu tô muito arrependida Desculpa, desculpa Vai lá com seu bom humor Pelo amor de Deus Eu já perdi um avô também Não, tá tranquilo Perdeu o avô? Mas achei Tava de maior cabeça Maravilhoso Incrível Caraca, eu tô muito arrependida Desculpa Eu fiz isso com a Vestularia E essa Manuela Ela tava chorando Atenção, trava-língua legal pra você Que não tá aí Casa suja, chão sujo Casa suja são sujos Casa suja são sujas Sasa sujas Casa suja Casa suja, chão sujo Casa suja, chão sujo Fala aí, banda Casa suja são suja Muito bom Eles falam Eles falam Vocês falam Casa suja da Sasha Casa suja da Sasha Tem a chucha na cachaça do chão Vamos fazer um trava-língua ao mesmo tempo A gente tem que falar Trava... Olha a pegaria engraçada Sasha nasceu Tem o mito da Sasha Nasceu sempre Tá maravilhoso? Maravilhoso E agora eu quero que você narre também à primeira vista Essas imagens que vão aparecer no telão Cadê? Cadê? Filé de merluza por apenas 5,90 ao quilo Tem também filé de tilapia por 2,50 ao grama Tem filé de filé de 1789,70 Filé de tirolipa Olha só, fazendo xixi na piscina Banana na nica por apenas só 3 reais Banana autona grandona Que nem do Otaviano, 124 Banana babaca vai tomar no seu rabo Serra meca, melancia, sem caroço Não chupa nada, não existe Melancia, caroço extra Vai tomar banho Mel, mel, não tem porque me enfiar Mel salgado, 1,0,2 Mel Lisboa Ela vai cuidar dos bichinhos Ah não, essa é outra Eris Johnson Na pinta dele, bebê fofa Vai pro inferno Só a cesta Só as cestas Marcos Pasquim Sem camisa, peludinho, gostosinho Obra de Romero Brito Não quero Livro do Paulo Coelho Eu já li Pirame do Egito Nunca fui, tenho medo de ser morto E tem a bola no gol Bandeira do Brasil É isso, camisa do Faustão Eita bicho, zero de graça E a bola na rede Para quê? Levantar o Brasil Comemurar com a Fava Alessandra Na cama, peladinha Falando É gol Gol Caraca Maravilhoso Eu tô morto Por que Rodrigo Faro tá aí milionário? Porque ele saiu à frente Mas eu queria que você podia estar com ele em Angra Não sei se você gostaria disso Mas você poderia estar no mesmo barco que ele Exatamente Cara, você tem muitas habilidades Ele roubou meu espaço Ele ocupou tudo que eu queria Eita, música de Rodrigo Faro É A vida não foi justa comigo Eu passei um inferno ao ver Rodrigo Faro brilhando na Rede Record Aquele cara com aquele microfone Com aquelas unhas brancas Que nem sujeira tem E eu virei pra minha mãe e falei Mãe, por que não eu? E ela falou É, filho, se fudeu Maravilhoso Agora, você disse que não pisaria mais na Globo E você, hoje em dia, é uma das donas da Globo Você entrou em contradição ao seu quadro Contradiga-se! Opa! Eu vou te fazer uma pergunta E se você ouvir essa campainha, você tem que mudar de opinião Ok O Globoplay tem que melhorar o seu conteúdo? Cara, eu gosto Eu consumo o Globoplay Mas tá meio caidinho ultimamente, né? Porque Ah, mas eu vi uma melhora Agora, recentemente, eles colocaram uma série que é a Xoxa Mas traz uma mensagem tão importante Que vale a pena estar no ar Embora o elenco seja de quinta categoria Maravilhoso É a minha, não? Não Sim Tá Bacana, obrigada Você faria por três milhões um musical com latino? Faria Mas aí precisa controlar o cara, né? Porque ele é incontrolável, né? Mas ele tem um gingado Cara, o latino é o tipo do cantor Que se você não dá um freio nele Cara, ele canta o que é seu, o que é dele Ele iria muito bem Só que muito mal Você iria para outra emissora? Eu iria para outra emissora Claro, eu sou profissional Eu tô no mercado, né? Embora eu goste bastante da Globo, mas... Eu vou deixar pra ir Se você iria Vai que o SBT chega aqui E te põe no lugar do Chaves Tá maravilhoso Tu não vai tocar a campainha? Não, porque eu gostei da sua resposta Eu gostei dessa coisa aqui De que você iria para outra emissora Mas por que você gostou dessa resposta? Porque eu acho bom mostrar que não tem essa Se chegar agora um Silvio Santos E te oferecer Entrar no lugar dele mesmo Mas oi É, pois é Maravilhoso Maravilhoso Eu iria também para o SBT A record é que nem fudendo Tem alguma apresentadora Que você considere melhor do que você? Várias? Eu disse várias, né? Não, não acho não Eu acho que eu sou melhor, né, gente? É verdade, é verdade O que você achou? Aí, a plateia acha que é Não é isso? Ah, a falsa modéstia, né? Por que eu fico feia esse papel, né? Que não tem um monte melhor que eu Você tem alguma crítica ao Big Brother? Tenho Construtiva, na verdade, né? Porque tira o meu marido da minha casa Durante três meses Que, aliás, é ótimo também, né? Que ninguém aguenta Como se fosse uma quarentena todo ano Mas, como eu amo demais o Boninho Eu sinto muita saudade Mas tem aquele momento Que a gente quer falar assim Não, não Agora não Querido, vai lá fazer aquele pratinho delicioso Que você sempre faz para mim E ele é tão bom, tão bom Que ele guarda para o dia seguinte E estragou Maravilhosa Agora, você trabalha como atriz Como apresentadora Como comunicadora Como tudo fez jornalismo Mas você poderia não ter largado Enquanto estava trabalhando com apresentadora Seus trabalhos como atriz A gente conseguiu juntar tudo Nas seguintes obras da casa É, de casa das sete mulheres BBB a bordo Olha Laços de tamanho família Gente, adorei esse laço, hein? Encontros e desencontros com Ana Furtado Adoro Avenida Bom Dia Brasil Amor The Voice Como é que é? Fantástico Fabra de Chocolate de Show da Vida Ai, maravilhoso, muito bom E video show chocolate com pimenta Adoro Foi o que eu mais gostei Maravilhoso Bom, a gente vai agora então ver você atuando no quadro Atua na minha Opa Como é isso? Nós estamos numa prisão E você vai me visitar Você é minha advogada Otávia Minha cliente favorita que está na cadeia Porque explodiu as empresas do seu pai E eu preciso dizer isso pra galera Que não viu esse capítulo Como se sente? Doutora Francisca Grande advogada que começou pobre Batalhou até aqui Eu me sinto bem Apesar da minha irmã Que tem um caso com o amor da minha vida Alguém fumou um cigarrinho do demônio, né? Ah, vamos Vamos E aí, como é que está sendo Ficar presa, hein? Deve ser difícil Mas e pastel de feira Caipirinha de maracujá O pul do palhaço Otávia Nada mais faz sentido Você está presa E falando sozinha Maravilhosa Você tem que fazer uma vilã Não, mas eu não consegui fazer a minha risada Minha risada de vilã Faz Eita, eita Essa é do Benk Fik Essa é de bruxa Ah, maravilhosa Maravilhosa Eita, eita Eita, eita